É um privilégio para nós da Mitra poder trabalhar com algo que acreditamos que nos faz sentir parte de um mundo macro dentro do nosso mundinho particular, poder vivenciar culturas diversas, viajar no tempo e no espaço, sem se deslocar fisicamente, e o principal, poder levar conhecimento e diversão para as outras pessoas. Foi assim, buscando uma realização pessoal e profissional, que nós nos tornamos fabricantes de brinquedos, em especial de jogos de tabuleiro de madeira. As pessoas que se aproximavam de nosso stand de disposição e vendas de jogos diziam que hoje quase não há mais interesse nesse tipo de produto. As crianças só querem saber de jogos eletrônicos e de celular, mas dentre elas, algumas simplesmente ficavam hipnotizadas e apaixonadas pelos objetos lúdicos que apresentávamos naquele momento. A sensação era de um processo de iniciação, onde as pessoas se identificavam com sua mais íntima vontade de abandonar o presente e se conectar mentalmente e emocionalmente com algo que já parecia fazer parte do seu melhor. Bem se sabe hoje que os jogos de tabuleiro vêm de traduções antigas, de povos distintos que nos permite contar a história do brinquedo e do brincar da humanidade, um resgate dos pensamentos e hábitos culturais de praticamente todas as nossas civilizações primordiais. Os espíritos do tempo é que dão as grandes diretrizes das sucessivas épocas. As diferentes individualidades dos povos possibilitam ao espírito da época estender-se por toda a terra. Rudolf Steiner O brincar é espontâneo e inerente a todas as crianças e assim gostaríamos de preservá-lo em toda a sua essência. Porém, todo brincar está envolto a regras básicas, para que não se torne um descompromisso entre as pessoas que brincam juntas. O jogar, por sua vez, não foge deste conceito básico, mas sempre teve sua presença no mundo dos adultos. No entanto, demorou para se tornar uma atividade acessível às crianças. É como se elas, crianças e jovens, tivessem conquistado este direito de jogar recentemente, um assunto de não menos que meados do século XX. Há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, os faraós e o povo egípcio jogavam cenete, com a ideia e crença de que teriam que enfrentar o deus Rá após a morte, num desafio de uma partida de jogo. Logo, eram enterrados juntos com seus tabuleiros em seu mausoléu. Outro exemplo que nos mostra que o jogo de tabuleiro fazia parte apenas do mundo dos adultos é que todo o rei da Idade Média na Europa jogava gamão, tornando o jogo dos reis e o rei dos jogos, até a invenção do baralho e ascensão do xadrez. Enfim, a história dos jogos é ricamente ilustrada de mitos e realidade, interagindo com a necessidade inata do ser humano em se desafiar e promover disputas e comparações para se destacar em uma sociedade cheia de diversidades e controle de poder. Hoje, a nossa proposta é trazer estes jogos que sempre fizeram parte das civilizações para um contexto atual e acessível para todas as idades. Sabemos que a cultura do brincar faz parte de praticamente todos os seres vivos, incluindo as espécies de animais, mas o brinquedo, o jogo, como um objeto lúdico, é exclusivamente parte da natureza humana. O lúdico, a partir da simplização de jogar, permeia o caminho da cultura, da educação, da saúde, do bem-estar social e do lazer, elevando-o como uma das mais atraentes formas de brincar. Um ambiente de produção de brinquedos, seja ele artesanal ou industrial, é para nós quase uma tarefa sacramentada, uma atividade primordial como algo que não podemos deixar de transmitir para as novas gerações, sem que seu aspecto lúdico seja inculhido pela praticidade da modernidade e da tecnologia. Vários autores que se destacaram nos estudos do lúdico e no brincar nos norteiam e nos trazem inspiração para nos mantermos alinhados com a nossa proposta de trabalho, com os jogos e, por que não, com o que consideramos nossa missão de vida. Os jogos de tabuleiro também nos revelam uma forma de pensamento sobre o processo evolutivo de nossa espécie. Eles são a prova de nossa capacidade de preservar as memórias, as experiências, sensações, emoções e sentimentos que nos tornam humanos. Por uma questão de sobrevivência, a humanidade sempre formou sociedades competitivas com disputas por poder, domínio ou pela preservação da espécie. A história dos jogos de tabuleiro nos mostra que eles refletem a identidade, anseios e desafios de cada sociedade ou civilização em sua época. Quando conhecemos um jogo antigo, como o da família da Mancala, um tradicional jogo africano, estamos nos aproximando de uma cultura que permeou as primeiras civilizações de nossa história. A expansão do jogo, em suas variantes de tabuleiros e regras, nos mostra o quão importante era a agricultura e o ato de semear entre os povos, numa mistura de disputa e cooperação. A regra deste jogo nos ensina até hoje a importância de distribuirmos as sementes, não só em nossos campos, mas também no campo de nosso adversário, condição única para conquistarmos uma boa colheita. A capacidade do jogo de tabuleiro de remanescer no tempo, mostrando a interação entre o lugar, o povo que o habita e sua cultura, é algo que nos intriga e nos mostra a geografia sagrada da humanidade. É muito interessante observar os participantes enquanto jogam uma partida de jogo de tabuleiro, pois a cada ação e decisão tomada sempre reflete essa questão, e muitas delas nos revelaram relações bem interessantes com conceitos de espiritualidade e evolução, seja ela de um povo, de uma época ou de um indivíduo. Mas a nossa herança ancestral tem uma relação com o nosso futuro? Temos visto hoje muitos jogos adaptados para serem jogados de forma virtual ou online, que mantém as mesmas características ou qualidades de conteúdo, e isso tem atraído novos jogadores. Mas quando apresentamos um tabuleiro físico, com uma estética e apresentação convidativa, qualquer pessoa, seja ela criança ou adulto, se sentirá atraído para conhecer este novo velho universo. Que arquétipos comuns vivem nas mitologias dos diferentes povos? Podemos acompanhar a trajetória de um jogo, passando por várias culturas e se adequando à sua época e local. O jogo Mancala, por exemplo, tem mais de 200 nomes registrados e regras diferentes, sempre mantendo sua essência de um jogo de semeadura e colheita. São estes arquétipos presentes nos jogos de tabuleiro que mantêm viva a mitologia dos povos. Se seguirmos a expansão africana, sua colonização e influências, podemos entender o sucesso deste jogo, que faz parte dos jogos virtuais para celulares modernos. Sendo assim, a cultura do lúdico nos abre caminho para enxergarmos as características e a imagem de cada povo, com uma manifestação da espiritualidade do homem em suas crenças, princípios e buscas individuais. A missão de cada povo no resgate do espiritual na atualidade. Podemos dizer que, até meados do nosso século atual, os jogos de tabuleiro podiam ser classificados em apenas seis categorias básicas. Os jogos de percurso têm como objetivo sair de um ponto e chegar ao outro, seguindo determinadas regras. Por exemplo, no jogo real de Ur da Suméria de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, vem-se quem conseguir colocar todas as suas peças, percorrer e retirá-las do tabuleiro. Já o cenete, conhecido como o jogo dos faraós, traz uma cultura egípcia de 5.000 anos, tornando-o ritual dentro de si mesmo. Na mesma família, o gamão, preferido entre os antigos nobres romanos e chamado rei dos jogos e o jogo dos reis, popularizou-se em toda a Europa durante a Idade Média e é hoje um dos mais jogados em todo o mundo, pois, disse, nunca terminar de aprendê-la. Os jogos de captura têm como objetivo capturar parte ou todas as peças do oponente. Neste grupo, podemos destacar a dama, do século X, conhecido como fierges, mas com informações que remetem à origem do jogo ao Egito Antigo. As regras, na forma como as conhecemos hoje, surgiram na Idade Média, quando o jogo se tornou muito popular e se espalhou para o resto do mundo. Já o Fanorona, vindo da ilha de Madagascar e derivado de Alquerque, possui como habilidade tática um método peculiar de captura e bloqueio, por aproximação e afastamento das peças, combinando a simplicidade de movimento com uma complexidade de variações estratégicas. Nesta mesma linha, temos o Dablo, originário da Lapônia. Relembra lutas históricas entre guerreiros nômade Sami e colonizadores finlandeses, que no primeiro milênio d.C. chegaram em busca por terras férteis para o cultivo. Seu objetivo não é apenas capturar as peças do oponente, como também imobilizá-lo. Outro jogo que podemos destacar é o Carbaga, uma variante africana de um jogo de captura, onde as peças devem se mover sempre para a frente, porém, ao chegar ao lado oposto, são coroados Mulá, ou Sultão, e passam a se mover em qualquer direção, adquirindo maior autonomia e status. Os jogos de caça e perseguição geralmente possuem peças e objetivos distintos para cada jogador. Neste grupo, temos o Bagachal, um milenar jogo do Nepal, que é uma surpreendente disputa de forças entre tigres e cabras, que irá desafiar sua personalidade. Outro exemplo dessa categoria é o Nefatafel, conhecido na Escandinávia até 400 d.C. Foi levado pelos vikings à Groenlândia, Islândia, Irlanda, Inglaterra, País de Gales e no Extremo Oriente Europeu. Dois objetivos distintos também caracterizam o jogo, os defensores do rei e mercenários. Os jogos de conquista de território são jogos em que se aplica estratégias de guerra para obter o controle de uma determinada área. Nesta categoria, temos o Go, um jogo da corte dos imperadores chineses, dos shoguns, samurais e monges do Japão feudal, que fascina pela simplicidade das regras e pela complexidade que o jogo alcança. Próximo à China, originário do Tibete, o Mingmang tem como objetivo capturar as peças do adversário e dominar a maior área possível. Quando capturadas, as peças alteram a sua propriedade e cor, passando a pertencer ao adversário. Outra categoria são os jogos de conta e captura, que tem como característica o compartilhamento das peças entre os jogadores. Seu principal representante são os jogos da família das mancalas, em que o tabuleiro representa a mãe terra do ambiente africano junto com as peças de sementes compartilhadas, demonstrando as relações humanas e os mistérios cosmológicos da agricultura. E como última categoria, os jogos de três alinhados, que tem como objetivo o nome de sua categoria, alinhar três peças. Apesar de parecer simples, a trilha ou moinho, de origem fenícia, por volta do ano 1000 a.C., prova o contrário. Seu tabuleiro era o símbolo do poder e representava o extenso universo de conquistas de seu povo representando o mar, a capital Tiro e cada uma das colônias, como Cádiz e Cartago. Da mesma família, o tsoro yematato do Zimbábue deve seu nome a um complexo de construções antigas chamado de Grande Zimbábue, ou Grande Casa de Pedra, onde viviam os antigos governantes de um grande império, conhecido por suas ricas minas de ouro. Era jogada pelas crianças, como o nome do jogo sugere, com pedras de tabuleiro desenhados no chão de terra. E de origem nas Filipinas, o tapatã, xissima, mantém sua popularidade tanto com tabuleiros ricamente adornados, como nos diagramas de tabuleiros traçados nos assoalhes e nas soleiras das portas de suas casas. Baseado nos exemplos dos jogos acima, é possível perceber o quanto o mundo dos jogos de tabuleiro é diversificado e permite o desenvolvimento de diversas habilidades, sendo assim um ótimo instrumento para a aplicação na educação, nas atividades de lazer e brinquedotecas. Acreditamos que todo aprendizado é mudança de comportamento interno. Logo, a educação não está imersa unicamente nas escolas, mas em todas as experiências que temos no decorrer de nossas vidas. Nestes quase 20 anos de atividade, com os jogos de tabuleiro, pudemos coletar vários depoimentos que nos traz a certeza de um caminho próspero e de grande importância para nossa sociedade. A Mitra tem participado em um dos maiores eventos culturais do Brasil, a Bienal Internacional de Livros de São Paulo, difundindo a cultura dos jogos de tabuleiro e conquistando cada vez mais o gosto popular. No mundo em que vivemos hoje, estamos inseridos no mundo virtual, onde as informações vêm de forma muito fácil e os estímulos para pensar são limitados. Quando nos deparamos com um jogo de tabuleiro físico e um adversário concreto, nosso instinto competitivo nos convida a integrar o fazer, o sentir, estimulando o nosso pensar. O jogo de tabuleiro, em sua variedade e expansão produtiva de hoje, permite atingirmos facilmente as habilidades e competências apontadas atualmente nas novas leis e diretrizes que regem a educação em vários países. Mas, para nós, neste momento, o jogo como elemento da educação nos ensina muito mais que o raciocínio lógico, coordenação motora e respeito ao outro. Ensina-nos, principalmente, a esperar a sua vez de jogar e a sentir um certo contentamento. O jogo mexe com nossos sentidos, gera vontade interior. Podemos ver e sentir este feedback das nossas crianças ou mesmo diante de um grupo de jovens amigos que se reúne num dia qualquer para simplesmente jogar. Nos falta hoje focarmos a educação e o trato com nossas crianças e jovens, no que diz respeito às qualidades anímicas do próprio ser humano. Acreditamos que os princípios da educação moderna devam estar totalmente voltados para uma educação holística em que cada pessoa encontra sua identidade, significado e propósito de vida através de conexões com a comunidade, com a natureza e com valores espirituais. Neste momento, é nosso grande dever levantarmos como a abordagem do jogo influencia as pessoas. A educação deve tentar compreender e superar os desafios da nossa própria personalidade. O estudo dos temperamentos humanos destaca a necessidade de atenção à individualidade, nossa e do outro, comunidade ou grupo. Tente imaginar ou observar crianças jogando de forma espontânea e logo conseguirá identificar os quatro temperamentos humanos, melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático, ou também chamados de os quatro humores. É possível identificar jogadores que ficam muito bravos e alterados quando estão perdendo uma partida, os coléricos. Aqueles alunos que captam o objetivo e a estratégia de um jogo tão rapidamente quanto perdem o interesse pelo mesmo, os sanguíneos. As pessoas, crianças ou adultos, que não se animam em nada diante da folia e empolgação da maioria, preferindo apenas ficar observando, os melancólicos. E, por fim, aquela criança, aparentemente com dificuldade para reter as regras e informações do jogo, mas que, num determinado momento, passa a ganhar seguidamente várias partidas com primor de dedicação e responsabilidade. Os fleumáticos. Estes são os tipos de jogadores que iremos encontrar em mesas de jogos, em salas de aula, em espaços lúdicos, em casa com nossos filhos, sobrinhos ou netos. Como cativar todos de um grupo a jogar e gerar uma boa experiência? Este é o desafio de todos nós, educadores e brinquedistas. O jogo de tabuleiro mexe com nossos padrões de comportamento, sem propor um padrão único. Afinal, na auto-educação, cada um se comporta de forma diferente, diante de si mesmo e do social. Além disso, o jogo é um forte instrumento para melhorar o relacionamento interpessoal. Imagine duas imagens, um jovem solitário jogando um jogo eletrônico e uma dupla ou grupo de jogadores interagindo numa mesa de jogo de tabuleiro. Se, de um lado, é inegável o nível de concentração e atenção que este jogador se encontra solitário, por outro, a interação e a conexão entre os jogadores é fascinante, pois há de se entrar na mente do nosso próprio adversário para se conseguir formatar uma estratégia de jogo. É preciso aprender a captar os sinais do oponente para que eu possa agir, movimentar ou executar uma jogada de sucesso. Enfrentar uma realidade condicionada ao tema de um jogo, ou mesmo prosseguir numa estratégia de jogadas para que se possa atingir o sucesso, tem muito mais a ver com a ludicidade e criatividade do que com a inteligência e raciocínio lógico. É brincando e jogando que descobrimos nossas preferências, nossas habilidades e competências para a escolha de uma profissão futura, por exemplo, que possa reativar, nutrir nossas vontades interiores e preservar as qualidades anímicas da criança que somos. Na nossa condição humana, não sabemos viver isolados. O jogo de tabuleiro, nesse aspecto, contribui também em um contexto mais amplo, social e planetário. Todos concordam que precisamos viver em grupo, educar os nossos relacionamentos para então entendermos o que é o inconsciente coletivo. Pode parecer uma filosofia vaga, mas o jogo de tabuleiro parece estar bem conectado com essa ideia, uma vez que vários jogos são jogados em vários países diferentes de forma semelhante, sem conhecimento prévio em comum. O jogo de tabuleiro nos permite realizar um autoconhecimento de quem somos, no individual e no coletivo, levantando a nós mesmos questões de nosso passado, presente e futuro. Ele ajuda a desenvolvermos nossa inteligência espiritual e nosso propósito de vida, habilidades que estão em falta nas crianças de hoje. Os jogos e a ludicidade auxiliam no aprendizado e no convívio social, fornecendo diretrizes sobre o respeito às regras, estratégia e controle, proporcionando às crianças, jovens e adultos o desafio de superar a si mesmo e de trabalhar em equipe. Como instrumento de aprendizagem, de forma intrínseca, os jogos ajudam no desenvolvimento do indivíduo sobre as perspectivas criativa, afetiva, histórica, social e cultural. Jogando, o indivíduo inventa, descobre, desenvolve habilidades e experimenta novos pontos de vista. Tanto as potencialidades quanto as afetividades individuais são harmonizadas no desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas. Por esta razão, a presença dos jogos de tabuleiro é essencial em clubes, brinquedotecas, instituições de ensino, instituições socioculturais e outros espaços que se interessam em oferecer a um público diverso a oportunidade de vivenciar e experimentar atividades lúdicas e de interesse e plenamento social. Uma vez que a brinquedoteca tem em seu acervo também jogos de tabuleiro, ela proporcionará a extensão de seu público a não só crianças, mas para pessoas de qualquer idade que se interessem pelo jogar, aproximando gerações. Além disso, eles são excelentes ferramentas para atender um grupo específico, por exemplo, uma escola, uma empresa, uma comunidade, um hospital, jovens ou adultos com deficiência, crianças desfavorecidas, entre muito mais. Um dos maiores desafios do dia a dia da nossa sociedade, da nossa política de educação e saúde pública, é transformarmos o convívio e as responsabilidades sociais e individuais em uma atitude consciente, plena, moral e ética. Os jogos de tabuleiro são, em resumo, um impulso natural do ser humano, funcionando assim como um grande motivador. O jogador, através do jogo de tabuleiro, obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir objetivos. Mobiliza esquemas mentais, estimulando o pensamento, a ordenação de tempo e espaço. Integra várias dimensões da personalidade afetiva, social, motor e cognitiva. Favorece a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração. Incentiva o respeito às demais pessoas e culturas. Estimula a autoaprendizagem no que diz respeito à melhor aceitação de regras. Agiliza o raciocínio verbal, numérico, visual e abstrato. E, por último, mas não necessariamente o fim, possibilita a resolução de problemas ou dificuldades, estimulando-o a procurar alternativas. Pensando nas principais dificuldades e necessidades das brinquedotecas atuais e nos projetos sociais em que a Mitra colabora, nós desenvolvemos um baú lúdico, propondo a ideia de uma ludoteca móvel, portátil, contendo cerca de 50 jogos do mundo que possuam fácil transmissão e aprendizagem das regras, proporcionem constante aprimoramento das estratégias de jogo, não tenha tempo de partida superior a 30 minutos e ofereça o ingresso a várias culturas e épocas da humanidade para qualquer idade, em qualquer lugar. A Mitra não está interessada apenas na fabricação de um produto para um comércio, mas sim tem como preocupação a sua responsabilidade e missão junto à sociedade em trazer temáticas de interesse social e crescimento pessoal. Incentivamos a cultura de paz e trabalhamos através de humanização da produção, integrando nossos colaboradores em conceitos de preservação e realização pessoal, com produtos que possuem uma apresentação apreciativa, valorizando conceitos de estética, proporção e beleza. A Mitra ainda se preocupa com a questão ambiental, sem deixar de lado a boa estética em seus produtos. Por isso, levamos em consideração desde o material utilizado até seu processo e ambiente de produção, focando na sustentabilidade. Todos os produtos da Mitra possuem o uso de madeira reflorestada, reuso de materiais alternativos como retalhos de madeira, sementes e sobras de manufaturas, tintas e vernizes atóxicos e o uso de papel reciclado industrial. Além disso, há a preocupação na pouco ou quase nula produção de resíduos, embalagens não descartáveis e alta durabilidade e fácil manutenção, evitando descarte e encurtamento da vida do brinquedo. Dessa forma, os jogos na Mitra permitem vivenciar os elementos da natureza através do tato, da textura, da apreciação estética e mesmo o odor da madeira, das sementes e outros materiais orgânicos. Por estes motivos, a Mitra vem sendo classificada pela mídia como uma das poucas empresas de seu segmento a trabalhar a favor do brinquedo verde. Queremos estimular o brincar espontâneo, o brincar pelo brincar, sem a intenção permanente de se ensinar ou aprender algo. Acreditamos que a alma humana se revela claramente no prazer da espontaneidade do brincar e fala por si, o que nela traz e necessita, para vivenciar sua plenitude e condição humana. Os jogos de tabuleiro continuam refletindo as nossas sociedades a cada minuto. Eles vêm acompanhando a história da civilização humana, o seu desenvolvimento e suas peculiaridades. Ao final do século XIX, com a ampliação da influência da Primeira Revolução Industrial, os jogos passaram por uma lenta e gradativa evolução e diversificação incorporando, pouco a pouco, temas dos mais diversos à mecânica abstrata até então dominante. Talvez pelo crescimento da influência norte-americana no mundo, principalmente após as duas grandes guerras, jogos com origem ou comercializados naquele país se tornaram muito populares no mundo, tais como Monopoly ou War. Esses tipos de jogos, que têm origem abstrata, mas que misturam diferentes temas e algumas variações na sua forma de jogar, dominaram o mundo até o surgimento do Catan, de Klaus Thalber, em 1995. Podemos dizer que o lançamento deste jogo foi um marco na história dos jogos de tabuleiro em todo o mundo. Catan, com sua mecânica simples e extremamente dinâmico, em que todos os jogadores participam de todas as jogadas, abriu um leque de novas possibilidades e diversidades para a forma de se participar de uma partida de um jogo de tabuleiro. Acelerou o crescimento e vem cativando uma legião de novos apreciadores dessa modalidade de diversão. E por que não dizer o responsável pelo boom de jogos de tabuleiro nos últimos anos? Com essas possibilidades descortinadas, estamos presenciando uma mudança gradativa, acelerada e aumento da complexidade na classificação dos jogos de tabuleiro e de sua mecânica, pois há uma miscigenação de uma ou várias das seis classificações básicas anteriores em diferentes níveis. Como dissemos, os jogos de tabuleiro continuam refletindo as nossas sociedades a cada minuto. Será que, assim como nos jogos, estamos dando conta de viver em um mundo em que participamos de tudo a todo momento? Agora é a vez de vocês decidirem qual será a próxima partida e de quem é a vez de jogar. A CIDADE NO BRASIL